Tão de bola, galera! A dica hoje vai pra você quem não está conseguindo treinar. Bem, o gasto calórico diário, ele é calculado de acordo com tudo o que você faz durante o seu dia. Se você não está conseguindo treinar por algum motivo, mas o seu dia é um dia corrido, é um dia em que você sobe muita escada, em que você tem que se movimentar com muita velocidade ou com muita frequência, que você anda bastante, ou que você tem que correr, ou que você pega peso, tudo isso vai somar o teu gasto calórico, pequenos gastos durante o teu dia, e esse gasto vai ser, ao final do dia, debitado da sua conta, debitado do seu corpo. Não é que ele vai acumular tudo pra ser só debitado lá no final do dia. É que ao final do dia você vai ter um teto de gasto calórico, que vai ser realizado por conta das atividades que você vem fazendo durante todo o seu dia. E muitas vezes, sim, o seu dia, dependendo do nível de corrida dele, do nível de intensidade com que você venha fazendo com que ele aconteça, ele vai suprir uma intensidade leve ou até moderada. Lógico que um dia corrido não substitui um dia de treino, porém, fica em paz se você não está conseguindo treinar, porque está chegando muito cansado, muito cansada, ou realmente não está conseguindo ajustar o teu horário ainda, o teu tempo realmente pra treinar. Faça com que o seu dia tenha a maior quantidade de gasto calórico possível, e desta forma você vai manter, se manter na base, sem conseguir emagrecer e sem conseguir também engordar muito. Talvez até emagreça, mas o seu dia tem que estar muito corrido pra isso acontecer. Show de bola, fica com essa estratégia, mais uma estratégia do nosso projeto 365. Espero estar agregando 1% na tua vida todos os dias.